Olá, meus walkthroughs! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana. Eu sou o Tales. E eu sou a Clara. E hoje viemos com o react de Blackpink. E sim, vamos fazer o react do MV, da Tyrell, e também vamos fazer do álbum. Mas vai sair amanhã e eu quero todo mundo já assinando, notificação aí, sininho. Se inscrever e dando like pra vocês verem. Se usou! Porque vai ter. A gente fez tudo do The Album, porque foi The Album, e agora a gente vai fazer tudo do Bornpink, porque foi The Album também. Quando a gente é recepcionado com um milagre, a gente tem o que fazer, não é mesmo? Então já estamos presenciando esse milagre. Vamos logo que, ó, sem tempo. Hoje estamos, ó, corrido. Não, peraí, eu vou até voltar. Calma, calma, calma. Eu vou voltar. Não, calma aí. Eu não estava entendendo porra nenhuma. Calma aí, relaxa. Eu estou aumentando, aumentando o brilho da tela, aumentando o volume, calma aí. Gente, Alisa, eu vou te falar, viu? Difícil. Ah, o tanque! É, referências, né? Ah, vai fazer várias referências. Ali, nas negocinhas. É, está escrito sobre todas as músicas, né? Essa batida é bem famosa, eu não sei de onde que ela é, eu tenho que lembrar. O que é que a gente acha? Chuvendo dinheiro, galera. O flow dela. Ah, referências real mesmo. Nossa, é real? Dio isso. Que legal! Que que é isso? É o seu refrão? Não é. É o refrão! Amigos. Ai, eu arrepiei de novo, eu sou muito fraca, pelo amor de Deus. Olha só a roupa. Esse, sobretudo. Gente. Eu amei muito! Olha a parte também lá de Fio dos Volos. Nossa, é a mesma batida, né? É. É a mesma batida, mas está toda. Está toda ligada até agora. Eu acho que no final vai vir aquela. Ah! Esse cenário também é de Flip, né? Também. Agora eu não sei de qual é. Uuuuuh, que é bom! É, o Flaming Fire. Flaming Fire. Uuuuh! Ai meu Deus, é todo... É, é todo na referência. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Aaaaaaah! Ai meu Deus, meu Deus! Ai meu Deus, você viu os meus piscos? Ai meu Deus, ficou muito mal! Meu Deus, que músicas! Uuuuh! E todo mundo no refrão, tá? Vai! Nossa! O que que... O que vai vir aí? Eu não estou nem preparada. Calma aí. Estava frio, né? Agora não me calou. Eu quero uma máscara com a... Com a... O dentinho também. Eu não estou acreditando que elas lançaram o seu computador. É porque elas podem. Elas podem. Elas podem. Elas podem. No primeiro momento, você pode. Acabou! É chocado! É chocado! A gente vai ter que ver de novo, obviamente, né? Porque a gente falou no react inteiro, mas a gente não dá. Tipo, a música, ela é inteira no flow, no rap, assim. E as meninas não cantam. É tipo, elas não estão cantando melodicamente. A música inteira, a música é toda... E é falada, entendeu? E ela é linear, mas ela é... É porque é muito boa a batida, né? Caralho, parabéns. Elas não fizeram ainda o negócio, né? É, acho que não deve ter esteja. Então a gente vai ver o MB de novo, obviamente. E tipo, não teve a explosão que a gente achou que ia ter. Eu pensei que eu vi... A ponte é só a batida que tá a música inteira. Isso não é nem o padrão Blackpink. Isso é o padrão YG. Toda a música da YG termina com aquela explosãozinha. E todo mundo cantando em coro. É. Toda a música da YG. Isso daqui foi... Eu amei, vai, vai. Foi, foi. Foi, fora da curva. Vamos lá, de novo. Vai, vai, vai. Eu vou falar que eu amei. Eu sou suspeita, né? O que é que é amor? Ah, gente, a Alisa, ela dança muito. Ah. Ela tem uma atitude que, porra... Não tá nem mostrando o rosto. Ah, ele tá... Ah, tem os negócios dela que ela põe. Agora que eu entendi o que você tá falando. O dente da serpente. Pera, esse é o mais caro? Eu não faço ideia, gente. Comenta aí. Eu acho que eu já visto era. A gente achava que era o Pink Venom. Falaram que não era. É. O Dober. Você tá lisa. Nossa, essa parte. Na hora que ela chega, eu compondo... Chega com a presença, né? Eu não tenho certeza. Ah! Nossa, eu não tinha... Ah, a letra é muito legal. Nossa, ficou muito linda essa cena. Ficou. Ó, na hora que ela faz assim, o negócio corta. É o recorde. É mais um recorde. Quebrou o recorde. Mais um... É que eu não tinha percebido esse da primeira vez. Eu sempre fazia um monte de coisa, né? Eu comentei. Eu não vi. A gente jurou que ia estourar nessa hora. Sério, e é sobre... É sobre a música Ser Gostoso. Você vai falar, tipo... É exatamente o lance do carro. Nossa, essa música é assim, pra... Assim. É dirigir igual o Crisco. Bem baixo. Tem como lá embaixo, assim, no banco, assim, ó. O carro parece estar dirigindo só assim. Parabéns, galera. Desculpa, a gente fala muito durante o react mesmo, porque a gente é assim. Não, Pé, desculpa, é esse nosso react e ele tem que aceitar. Quer escutar a música, vai dar view no MV. Exato, vai dar lá, inclusive. Vai lá, 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 view neles. E eu tenho que falar que... A gente já deu os comentários, né? Achei muito bom. Caraca! Gostei muito. Ai, eu quero escutar logo o CD, mano. Eu também. Então, gente, a gente vai gravar esse react agora. Logo depois disso daqui. E aí, no react do Alba, a gente fala mais. A gente comenta mais. Isso aqui é react desse daqui, de Blackpink. Maravilhosos, perfeitos, nunca erraram. É isso daí. E é esse sempre o meu comentário. Quem não gostou, paciência. Quem gostou, bate calma. Não, se você estiver aqui ainda, por favor, assiste os outros vídeos. A gente tem várias coisas, o Blackpink chama bastante atenção. Então, muita gente que não é inscrito no canal, vem assistir. Verdade. E outras coisas, a gente prova bastante comida. Fica bem engraçado os vídeos, a gente é bem palhaço. É, a gente é desse jeito. A gente passa bastante vergonha. Se você gosta disso, então se inscreve no canal. Eu sou o conceito. Dá um like, segue a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo.